...abriu mão da parte dele. Sim, não importa muito. Assim como ele disse. Então a parte igual é entre nós três. Não, calma. Primeiro a gente vai dividir tudo, e depois quem quiser a sua parte que resolva a sua vida. Certo. Poxa, quer ganhar vantagem, bicho? O negócio de trabalhar com ladrão é foda, não? Ossos do ofício. É, eu entendi. Estamos aqui discutindo sobre o tesouro roubado na frente de quem a gente roubou. Isso é uma falta de delicadeza sem limite. Primeiro que não roubamos de ninguém. Segundo lugar, esse é o nosso pagamento. E esse tesouro era dos bruxos que estavam lá, que a gente pegou porque a gente conquistou, é diferente. Não era dos elfos que estavam guardando as gerações? Se fosse dos elfos, tinha elfos lá dentro. Exatamente, concordo com o Gibirildo. Não tinha nome de ninguém escrito. Se achado não é roubado, não é mesmo? Estava lá sem dono. Ele faz assim com a cabeça.